Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Quem era um botonista do outro? Botonista, você sabe a praça? Botonista, você sabe o que? O que é o seu? Jumantim. Foi o quê? Tá só o seu ministro, véi. Dá o ministro lá. Japonês, você fazer, cara, o que é o que é o meu? É, 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 é. O japonês veio mostrar esse meu Brasil, nós nos conhecemos em casa. E aí chegou na sala, ele pegou um Uber, que é o seu filho, que eu sou para fazer o TNU. Aí ele viu o jenico, aí colocou o jenico, aí ficou com ela na minha esposa, chachá. Aí ele chegou, acertou outro Uber, colocou o jenico numa caixa de 2 metros no momento, aí acertou outro Uber, um motorista girandino, motorista girandino, jogou um motorista girandino, e ficou no aeroporto aqui na Copa de Campinas. Já conheceu o Uber, que é até na caixa já, né, chegando no aeroporto. Aí ele acertou o avião, né, e colocou o jenico dentro do avião, com a camada do avião. Aí ele viajou, ele viajou no Japão. Chegou no Japão. Chegou no Japão, né, no aeroporto do Japão. Aí ele ficou com Uber no Japão, não é Uber, porque na Japão, chama táxi Uber. Chama táxi Uber. Chama táxi Uber. Aí ele pegou, deu a caixa dele de merda, né, colocou dentro do Japão. E conheceu o avião, o japonês? O japonês do Japão. E na facção girandino era que? Como motorista. A motorista lá é... É xixi. 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 Aí ele chegou, né, ele pegou e falou, ô, o jenico já tá na caixa do 탑s Uber. Chegou na casa dele. Foi assim, véi, é mãe, véi, é mãe, é mãe, é mãe. Falei no fortão, aí a respondadeiro Chachá chegou, Mãe, eu mandei, não, já tinha que ter feito isso, já tinha que ter feito isso, já tinha que ter feito isso Aí eu falei, não, eu falei, não, eu chutei 100%, eu chutei gente Aí ela falou assim, você não deixou pra mim, cadê? Vou dar essa caixa aqui, eu lá tenho que vender Rapaz, ele pegou rápido com a caixa, né? O jefe tava do rio, chutei o jefe dentro da caixa, o jefe tava do rio dentro da caixa E aí, do rio o que, a perda dele? Tava do jefe, o jefe tava do rio, tava do rio, tava do rio, tava do rio Aí, o jefe tava do rio dentro da caixa, aí o jefe tava do rio dentro da caixa E aí, o jefe tava do rio dentro da caixa, aí ela me falou assim, mas o que é do rio dentro da caixa? Aí, o jefe falei, eu falei, é que tem que gravar, porque ele tá botar sate, cara Nossa! Obrigado.